psicologia organizacional você tá de brincadeira psicologia organizacional também precisa de psicólogo perinatal não que precise de psicólogo perinatal mas precisa ter o conhecimento da psicologia perinatal porque nas organizações nós temos quando o psicólogo é convidado para ser trabalhado geralmente são grandes organizações geralmente a gente tá falando né de organizações com mais de 500 funcionários quando a gente tem mais de 500 funcionários ali com certeza a gente tem mulher e mulher em período de de atividade elas estão também em período fértil reprodutivo são mulheres que existe uma grande probabilidade dela engravidar nessa trajetória então vai ter grávida dentro dessa instituição organizacional também sim vai ter e ela vai sofrer ela vai sofrer discriminação dos gestores porque agora eles começam a olhar tipo assim e agora sair vai começar a ter que fazer pré-natal então ela vai diminuir a produtividade e aí colegas começam a discriminar essa mulher os gestores começam a discriminar essa mulher então assim traz alguns movimentos dentro da empresa que pode gerar para ela estresse lembrando que se gera estresse para essa mulher em níveis altos ela pode ter nascimento prematuro ela pode ter uma depressão pós-parto uma mulher que tem parto prematuro provavelmente né ela vai sair antes do tempo previsto que estava a empresa tava imaginando que ela ia ficar até esse tempo que poderia contar com ela até esse tempo mas se o bebê nasci antes por conta da própria empresa que gerou estresse para ela discriminação e uma série de coisas a própria empresa se prejudica mas não percebe joga a culpa nela psicólogo organizacional ali com conhecimento de perinatal ele ajuda a encaixar a analisar tudo isso analisar tudo isso a trabalhar com tudo isso então o psicólogo organizacional com conhecimento perinatal é aquele que vai colocar um bom clima organizacional é aquele que vai é compreendeu que tá acontecendo ali dentro da empresa conversar com os funcionários conversar com os gestores conhecimento perinatal é um bom clima organizacional é um bom clima organizacional é um bom clima